Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma lista 10 autosuper aqui para eu falar aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, se você não quer perder agora 10 carros para quem não conhece de carro, que vai acabar fazendo uma compra errada, talvez, se inscreve aqui agora no canal e já dá aquele like para fortalecer, porque olha... Mano, esse primeiro está errado. Está errado. Está errado. Mano, Volkswagen Jetta por 2011, 2012, por R$ 60 mil. Mano, deixa eu te explicar um negócio. Você fala, pô, um Jetta? É, um Jetta, só que existe um Jetta com o motor de Santana, velho. Está aqui. Então, pior, velho. Esse cara, Arniflex manual, R$ 60 mil, por esse preço você compra um turbo. Esse cara, ele tem 21 anos, ele nasceu em uma boa família, ele tem amigos que gostam de carro, ele não gosta de carro. Ele não gosta, ele não gosta. E ele vai se enturmar. Ele já escutou que o carro de verdade é manual. É manual, né? Ele falou, mano, eu achei o único Jetta manual. Vou gastar R$ 60 pau no Santanão com o meu volante de Fox. Você faz proposta para resolver o problema dele, para se ligar do problema? E vou gastar dinheiro, hein? Nossa, não faz alto, porque isso aqui não vale nada. Não vale nada, mano. R$ 35,00, velho. Tá bom, beleza. Tá bom? R$ 35,00, Paulo? Oferta válida somente até o final desta semana. R$ 35,00. É o preço desse carro que ele vale. Segundo lugar aqui agora, BMW 118. Você fala, puta, vou comprar uma BMW, né? Aí você vê que, né? Porra, R$ 45,00, R$ 118,00. R$ 2,0, velho. Manca que só a desgraça com câmbio automático. Se fosse manual esse negócio, pelo menos dá para tirar um baratinho. O farol já está precisando mandar lá na Lantec. Já, já. Tem que mandar lá na Lantec para arrumar. Está com as rodas da R$ 335,00, né? Roda de R$ 335,00 e engate, mano. Sabe o que é isso, né? Puta, sei. Foi o nosso amigo em ascensão para levar o jet para ficar apolado no Guarujá. Isso é meio processo, mas o jet não engate está danado. Mano, é bonito o carro, velho. Eu vou falar, é bonito. É bonito o carro, velho. Só que assim, você vai tomar canseira de tudo que é carro na rua, velho. Todos, todos. Ah, aliás, o Fernandão da Potent Sound falou que vai levar o Cerato Coupé lá no Cartódromo para você andar. Para tomar o pau do Quid? Ele ficou sem dinheiro porque você falou que ia tomar o pau do Quid, velho. Mano, e sabe o que é o pior? Lá no Cartódromo ele vai tomar um canseira do Quid, velho. Velho, quem tiver um Quid tem que ser original. Quem quiser emprestar, velho, contato, arroba, autosuper. Eu vou levar o Quid e você leva o Cerato, velho. Ah, mano, a graça é eu andar no Quid, né? Porque ele está postando o Cerato. Eu já falei que toma, né? Então, beleza. Fechou. Então, eu vou de Cerato e você vai de Quid. Fechado. Bom, em terceiro lugar aqui, agora, Mini One 1.2, 12 válvulas. Ah, esse é turbo. Só que é 1.2 turbo. Mas é legal, velho. Mano, mas é um carro 2014-15 com 55 mil quilômetros já por 66 mil reais, velho. É que, velho, lembra que isso era o preço quase dos 2.0 já, lembra? Mas, mano, é quase o preço dos 2.0 e esse daqui é o preço do 1.6, que é melhor do que esse 1.2, mano. Ah, mas esse já é novo, né? Esse já é a frentezinha nova já, o painel novo. Esse daqui, ele parece um Mini One, velho. Ele é o Mini One. 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 É que não existe mais o 1.6 aspirado. Velho, gosto, mano. Proposta. Olha só, a primeira proposta desse animal é que ele estude para fazer anúncios, velho. Olha essa foto. Embaixo da árvore, jogado no mato. Aí, o outro lado. Quer dizer, na verdade, a frente, né? Traseira, a frente do mesmo lado. Não é projetor, velho? Aí, mano. Volta. Volta. Se liga. Olha aqui. Foto do interior tudo preto, não dá pra ver nada. E uma outra foto do interior mostrando aqui, ó. Uma marca que tem aqui. Vamos ver se ele fala o que é na descrição. O legal é que o câmbio é manuel, né? Pneus novos, muito econômicos, start-stop, muito potente, velho. O do PK ainda tem plástico de interno. Ah, ali pra mostrar que tem um plástico interno. Uau! Uau! Você comprou o carro e não tirou o plástico. Que legal. Alguém vai tirar e vai usar por você, seu otário. É o seguinte. Se você quiser muito mais barato, por R$49,90, você pode ter um Mini que vale mais que esse. Muito mais que esse. Isso é verdade. Certo? Por R$49,90. Quer saber como? É o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Corre lá e dá uma olhada. De quem gosta de carro. Você quer saber qual carro que é? Quer ver o vídeo desse carro? Que a gente tem aqui também. Clica aqui em cima e dá uma olhada e assiste lá, beleza? Tá? Isso aqui, ó. Chama, ó. Colocando o braço na mesa. Exato. É, ó. O negócio do Zyderbag. Eu só queria ver se era Globo com o arma. Não quero mais ver. Então, eu não quero mais ver também esse porco aí, né? Não é, não é. Não é. É farol de lamparinha. Bom, Land Rover Discovery 4, velho. Tá aí, velho. Esse aqui, você vai falar, puta, vou comprar biturbo diesel, mano. Louco, 2012, 147 mil quilômetros, 110 pau e você vai descobrir que ele vai habitar um lugar novo na sua vida que é oficina e empréstimo bancário para bancar os bagulhos. Porque esse aí já vai começar a dar os paus de bomba de combustível, a bomba mecânica. Aí tem que tirar aquela porra inteira, tem que separar o motor do chassi com a carro... Mano, a carro... Desculpa, a carroceria do chassi. Velho, vai gastar um dinheiro... É muito irado, velho. É muito irado. Eu acho muito louco, mas eu também não tenho essa coragem. Assim, ó, eu faço proposta. 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 Eu não faço. Quanto? Tive até que tomar aqui uma água com limão para dar um... Quanto? 50 mil reais. Você paga 50 mil? Boa, beleza. Eu acho que é uma boa compra, velho. Excelente. Pior que você ia gostar, velho. Em quinto lugar aqui agora, Mazda MX3 1.6. É o V6? É, é 1.6. Não, não é o V6, não. Não, não é. E o V6 é manco, tá? Só para você saber. Eu queria muito saber. Quem tiver um V6 e quiser levar no cartório do meu ser muito legal. Eu acho que ele é V6 1.8. Eu sei. Quem tiver esse carro, por favor, leva no cartório do meu ser manco de verdade. Contato, arroba o super, tá? O V6, Mazda MX3 é cheio. Bom, tá aqui, velho. Mano, primeira piada aqui. Peraí, velho. Por quê? Ah, mais uma mesa nova, velho. Por quê? Mano, R$35 mil, velho. Essa merda não é colecionável, não é esportivo, não é nada, velho. É um Mazda MX3. É isso. O cara tá pedindo R$36 mil. Aí tem foto, o carro parece que tá bonito. Foto de documento jogado lá. Banco já foi feito. Foto do pessoal trocando ideia na calçada, né? Então, assim, foto interna, cupézão, chulezento dele ali, certo? Olha lá, pronto. O processo, ó. O carro tá inteiro. Olhando assim, parece que tá ok, né? Assim, olha, pelo chorume que tem em cima desse step aqui, não parece um carro tão bem cuidado. Pra dizer que talvez poderia valer R$35 mil. O motor tá ok, olhando assim... Nossa, aquele pneuzinho de 92. Velho, esse é exato. Esse pneu aqui você vai ter que trocar, comprar um melhor na Pneu Free, tá? Link na descrição aqui, cupom de desconto tá na tela. O Super 2020 resolve o problema, melhora muito o carro. Velho, tá aí, mano. Proposta. Faço proposta. Agora. 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 Pra honrar. O cara falou assim, pode vir buscar, eu pago R$6. Em sexto lugar aqui agora, Audi A1, quatro portas, 2014, 30 mil quilômetros, com aquele câmbio nojento que dá problema, R$75 mil, velho. Esse nem é aquele 20A, esse é só o turbo. Esse é o turbo. Mano, tá aqui, ó. Vou ser bem sincero, mano, R$75 mil nesse carro nunca, velho. Proposta. Nunca, mano, assim, ó, eu pago R$52 mil. Porra, muito caro, velho. Isso ia acabar com o meu problema. Eu queria esse carro. Por R$32 mil. R$32 mil? Eu pago R$52 mil. Eu pago R$42 mil. Puta, chorando. Pago R$52 mil. R$52 mil é muito dinheiro. Eu vou moer nos primeiros três meses, porque se der problema no câmbio, tem garantia de motor e câmbio. Olha que legal, não dá pra ir alguém no meio. Certo. Quatro pessoas. É um carro pra quatro pessoas e é apertado atrás, tá? Só pra avisar. Puta, velho. Ó, joguinho das de roda carbon ali e e back. Acabou. Ah, estão chegando nas Barcelonas, viu? É. Estão chegando nas Barcelonas, é. Mas assim, ó, Carbo Milano Preta, 17 aqui e um perfil aqui, sei lá, 40. Eu gosto, eu gosto. Suspensão. Bom, em oitavo e sétimo lugar aqui agora, não, antes do sétimo lugar, meu, chegou um negócio muito da hora aqui pra vocês. Boxcar Club, R$49,90 por mês, clube de assinatura, você vai receber todo mês uma coisa diferente na sua casa. Cada mês tem um tema. Esse daqui foi aqui, ó, linha de chegada, Ayrton Senna, lá os bagulho louco, que o Mano, ganhou uma camisa pirada, já foi saqueado, certo? Muito barato, R$49,90 mais frete, corre lá na descrição. Da hora. Bom, vamos lá. Porsche Cayenne 4.8, 4.4, V8, 32 válvulas, Tiptronic. Não é a turbo essa. Não é a turbo, velho. Essa é a aspirada. Pode descer a linha. É bonita, é bonita. Eu gosto, velho. Eu gosto, velho. Ó, 2008, 2009, já é, velho. Olha pra ela, olha pra sua, olha o preço. Então, Paulão, da Automotec, que ajuda, que montou o meu Subaru, tem uma dessa. Vendeu o W, era o sonho dele, comprou uma nave dessa, mas ele comprou uma que tinha 30 mil quilômetros, velho. Tu não quer dizer que seja melhor do que a que tem em 50 mil, velho, porque cada desse carro pouco rodado estraga. É, então, mas, mano, é o sonho dele, eu não consigo falar nada só por causa dele. Só por causa dele? Eu gosto. Gosto muito dele, velho. Cara, vai se... É isso, velho. Pelo amor de Deus, lixo de carro, velho. Cara, por 125 mil reais, proposta agora pra buscar o carro, pago 45. Paulão, por favor, leva a sua lá no cartório, me mostra pra esse tonto aqui do que é feito um... Legal, mas vale 125 agora, você vai falar que vale. Mano, mas tudo... Não, tem um quid, eu não quero usar um quid de novo, velho, mas tem um quid de zero, tá caro, mano. Isso daí vale dois quids, não vale dois quids, velho? Nossa senhora. Não vale dois quids, mano? Mas eu não vou mais falar com o senhor, não sou mais seu amigo, velho. Porra, velho. Ó, tô de mal. Ó lá, vai. Em oitavo lugar, mano, Subaru Empresa 2011 4x460 cavalos, raro exemplar. Mano, raro. 2011, 40 mil e 500 reais, velho. 40 mil e 500. Passa as fotos aí. Deixa eu ver. Tudo subiu de preço, velho. Essa é a versão... Tá caro de novo. Ó, essa é a versão... Essa é a última versão que saiu. Tem teto solar, ele tem todo o kit estético do WRX, menos o capô. O para-choque, o WRX, as saias laterais são do WRX. O carro é completasso, é automático aqui. Completo menos motor turbo, é isso que você vai falar. São 160 cavalos, 4x4, é um bom carro, velho. Manco, velho, você já teve esse carro, você sabe que é manco, que é uma desgraça com esse câmbio automático aqui. Você nem tem que o câmbio automático, velho, que é pior ainda. É manco e tola, mas é um bom carro, velho. 40 pau, pagaria. Mas é manco por nosso padrão, velho. É um manco que dá pau em muito carro na rua. Então faz proposta, quanto que vale esse carro? Ah, velho, eu não queria fazer proposta, velho. Você tá se contradizendo, você não quer fazer proposta, que você sabe que não vale 40. Eu vou pegar o carro do teu filho. Hã? Eu vou pegar o carro do teu filho. Nossa, é Martins. Bom, velho, proposta, eu faço 25 mil reais. Tá vendo? Eu falei, é o que vale. Nono lugar aqui agora e um dive Veloster. Mano, chega em casa, bate uma banca, o carro ainda é bonito, velho, o Veloster. Eu gosto, acho bonito. Pode falar o que quiser, porque eu sou vileiro. Petsolar da hora. Acho muito louco, acho bonito. Só que, mano, você chega em casa, bom, primeiro... GDI? Olha lá, ele mandou. Olha as fotos que esse arrombado tirou. Que isso, é processo. Mano, olha as fotos, olha. Não, olha aí, olha lá atrás, olha lá atrás o que ele fez, ele botou um GDI. GDI. Consorceu o turbo. Não é turbo, não! Não é turbo nem injeção direta, fera. É 1.6 aspirado da depressão, velho. 84 micrômetros, 52,5. Faz proposta. Faz proposta ou não faz? Faço. Não. Só porque eu quero turbinar, velho. 23,5. Sério, eu pago mais, velho. Eu pago 26. Tá bom, velho. Você tá... É, hoje eu tô gastando. Em décimo lugar agora, Nissan March Rio. March. March, desculpa. Nissan March. Ahn. É, 1.6 Rio Flex. 2016 tem 50 mil quilômetros, custa 40 pau ainda isso aqui, ó. O carro vem com uma plotagem aqui meio esportiva, ó. Rio 2016, Olimpíadas. Mano, a única coisa que você vai fazer com esse carro aqui... Por favor, multa o que eu vou falar aqui. Mano, assim, eu vou ser bem sincero, mano. É... Ele é automático. Olha as fotos horrorosas. Não tem uma foto do motor, não tem foto de dentro. Não dá pra saber se é automático. Tem que ler o anúncio pra ler se é automático, é manual. Mano, assim, eu faço proposta nesse carro aqui, ó. Proposta. Pela imbecilidade do anúncio que você fez, eu pago 10 mil reais. Eu pago 17. Eu espero que você não aceite porque eu não gosto de carro, velho. Exatamente. É gosto, é gosto, eu não gosto. Bom, galera... Você que é um bom carro, você que anda bem. É isso aí. Se vocês quiserem ver agora 10 carros, certo? De verdade. Pra você que tá começando agora, precisa comprar o primeiro carro, compras conscientes, clica aqui, e os esportes para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal ou dar um pulo aqui no Super Esportes. Valeu, galera. Abraço.